Quais são as suas últimas palavras? Tá aí, tá aí, tá aí, né? Tá aí. Eu tenho medo dessas coisas, porque eu jogava... Pô, eu jogava muita bola na praia, né? Em Santos lá, quando era moleque. E às vezes, coisa de moleque também, adolescente, às vezes começava a chover e a gente não parava. Continuava jogando, continuava jogando. Aí vinham umas nuvens, continuava jogando, continuava... Os caras só saiam depois do primeiro trovão. Mas se o primeiro trovão é na cabeça de alguém, já era, tá ligado? Então, sempre tem isso, né? O adolescente não tem medo do perigo. Tem que tomar cuidado, olha aí o que aconteceu com as últimas palavras do Jonas. As últimas palavras foram... Ah! Morreu, né? Relaxa-se, sua cabeça aguenta. Miau! Olha lá a cabeça que... Eu vou falar quem é que aguenta a cabeça. Eu vou falar quem é que aguenta a cabeça. Miau! Miau!